Estão acertando as dívidas, né? Então, o fluxo de status aí está em uma situação... Qual é a nossa proposta para o início do ano que vem, pelo menos? Eu acho que vocês estão comentando, esse seminário sobre as questões referentes ao idoso, nós não poderíamos fazer na semana do idoso? Seria a Ana, vai ser? Pois é, não lembro, eu fiz um aqui no Garcês, na semana do idoso, eu fiz com a Secretaria... Ela não me lembra, mas é com a minha voz, né? É, os avós que é... Eu estou confundindo. Não me lembro, porque eu fiz, aí a gente consegue o apoio da Secretaria de Justiça do Conselho Estadual do Idoso, O meu primo, o Rui Piloto, é do Conselho, ele veio, participou, foi para o estroco... O Rui, ele é da área médica, já temos mais uma pessoa... Exatamente, e também aquela moça que eu adorei, que é da... é também do idoso... Você esteve, Cascais, lembra? Você esteve, você, aquele nosso amigo em comum... Naquele evento da... Lá no Garcês, que a Uri cantou... Sim, sim... Lembra? Lembra? Então, como é o nome daquela moça aqui? É um outro... é alguma coisa... Eu já nasci idoso nesse detalhe... Eu também... Ela é de um órgão aí, de defesa do idoso... A coisa que eu mais tenho medo é de apresentar uma pessoa... Nunca lembro o nome... Veio o filho do Neibraga, aquele que me lembra... Tota? Tota... Veio o nosso amigo... O Antônio Borges dos Reis... Antônio Borges dos Reis... Mas só que... Só que viemos nós... Porque... Não sei se foi o problema de divulgação... O que que foi, né? Porque os palestrantes falavam para os próprios palestrantes... Pois é... Mas nós poderíamos juntar esse povo e fazer uma coisa com mais tempo... Mais bem... Mais bem estruturada... Com o tempo para a divulgação... A divulgação é um... Pois é... Isso... A gente tem que ter uma época boa... Qual é a época boa no ano que vem? Pois é a semana do idoso... Que nós precisamos descobrir quando é... A gente sabe quem poderia ser a mestre de cerimônia... Uma menina da Plata da Casa... Quem? A Adriane do Garoto... Quem? A Adriane do Garoto... Adriane Verde... Ah, sim, sim... Ela é professora de cerimônia... Aham... Eu conheço uma Adriane Verde... Não, mas eu também pensei... Daí, senão, não é verdade... O dia do idoso tem a ver com a data da lei? É a semana do idoso... Deixa eu ver... Não grava aí agora... Não, que eu vou fazer uma coisa aqui no Google... Tem também... Deixa eu ver no computador... O... O Dario... O Dario... Qual é a semana do idoso no Brasil? O Dario... O Dario... É que aqui tem... Mas eu não sei investir... Você sabe, Lúcia? Como é que é? Você sabe? Dario... Dario... Sim? Ele também é o... Mas o que nós temos... É... É... Que fazer algo provocativo... É o caso... Design de... Eletrodomésticos... É... Esse é o que? É... Pois é... Isso aí é criminoso... Fica... O dia do idoso é o primeiro... A minha casa lá... Eu te mostro... Mas eu vou fazer... Até a época... Então... Até a caixa automática do banco... Qual que eu vou ver? A caixa automática do banco... Meu pai não consegue... Sacar dinheiro... Ah... E eu... Na noite ele não pode ir... Porque a pita atuando... A pita... Ela tem... É... Braços... Ah... Tem isso também... Tem isso também... Teve uma vez... Que chegaram ao ponto... De dizer para ela... No aeroporto de Londres... Dizendo... Cadê... Para ela tirar... Cadê o... Porque eles queriam ver o ferro... Ela tem que abrir a mala... Para dizer que ela é toda boa... Porque eles não acreditavam... De ouro... Ela é um absurdo... Nossa... Aquele peritivo era um pouco... Não tem estranho mesmo... Que toda vez que ela viaja... Agora ela já sabe... Tem o álbum... Que eles param ela... Querendo apertar... Pode... Pode... Não... Mas também... É que tem... É questão de segurança... Sim... É segurança... É muito... É... Mas é seguro... Elas são... Mas eles têm que ter um bom senso... Bom senso... Não... 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 Aeroporto é um negócio criminoso... É... 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 Precisa ser treinado... Aeroportos novos... Erros primaríssimos... De... Acessibilidade... No microfone... Para que o avião já vai sair... Não sei o que... Não entende nada... Não entende nada... O painel... Lá atrás... Lá em cima... Né... Ah... As malas... Você é obrigado a carregar... Você mesmo... É... Ah... Pegar e trazer... O único aeroporto do mundo... E quando troca... E quando troca... Portarias... Não é que mais... É outro lugar... Acredite... Se quiser... Estambul... É... Tem a língua de sinais... Turco... Tem no braço... É totalmente acessível... Estambul... Eu te entendo... Que bacana... Aqui... Você vai aqui no Afonso Pena... Fui com o Borges... Quando ele estava candidato a deputado estadual... Ele me fingiu de surda... Dizendo que tinha um funcionário... Que sabe... Libras... Base... E no horário da bandeira... Que não tem a paterna... Por exemplo... Você poderia entrando no aeroporto... Receber uma pulseira de comunicação... Tão simples... É... É... Devolve... Na hora de entrar no avião... Apesar de que... Eles mandam o celular... Já... Sim... Mas... Eles já mandam... Mas nem todo mundo tem celular... Você vai... Eu não consigo mais enxergar em celular... Mas eles mandam mensagem... Mas é... Mas... Aqui... Ali... Você não imprime mais... Você vai... A pulseira... Ela pode até... Com seus dados... Eu sou idoso... Guapeca... Não tenho... Não sei nada... E quero ir para tal lugar... Pá... Informa o centro de... Dados... E eles sabem que aquela pessoa... Está ali... Não adianta a gente... Você vê lá o alto-falante... Onde é que está fulano? Procure... Lá em Amsterdã... O ano passado... Eu e a Tânia... Saímos de novo... Para a área... Na pressa de procurar... Onde embarcar... Nós saímos da área internacional... Fez passar de novo... Pela alfândega... E o tempo voando... Pô... Ela vai perder o voo... O aeroporto é pequenininho... Você vai... Você vai... É... 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 Olha... Aeroporto... É... 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 Acontecer de tudo, né? Porque... É... Esse seminário em outubro... Tem que lembrar que... Começo de outubro... Temos eleição municipal... É... Então... Antes da eleição... Antes da eleição é bom... É só... Não... Antes da eleição é bom... É só... Não... Antes da eleição é bom... Por quê? Tem que ver o prazo eleitoral... É... Mas... Podia ser de setembro que junta... A semana do... Do deficiente... Com idoso... Com idoso... Com idoso... Não tem esse troço de julho... Agosto, setembro... Porque ele... Normalmente está aposentado... É... Ano que vem... Mas é um ano atípico... Porque o segundo semestre... É... Tem eleição... E tem... Copa do Mundo... Tem... Olimpíadas... Que o povo... Vai estar... É... Quando a Olimpíada... Mas tem a Paralimpíadas... Tem uma série de coisas também... Tem... Ano que vem tem que fazer tudo até junho... É... Primeiro semestre... Primeiro semestre... Tive um semestre complicado... Mas... É... Se conseguir fazer... Ótimo... Acho que não pode... É um primeiro seminário... É... É didático para nós... Sim... É... É verdade... Para a gente aprender... É fazer... Depois o segundo... Terceiro... Aí sim... Aí a gente já... Domina... Normalmente... Quando tem eleições... Três meses antes... Poder público... Já não pode... Fazer nada... Ajudar... Dar dinheiro... Patrocinar... Não é... É... Eu acho que até mais... Eu acho que ano que vem... Não pode ter contratação... Não pode... Então... Que patrocina... Da prefeitura... Então não vai sair... Tem prazo... Tem prazo... Tem... Até porque... Caracteriza... É... Crime eleitoral... É... Crime eleitoral... É... Tem que cuidar disso... Então... No meu aniversário... Ela me deu esse... Aí... Esse ano... No meu aniversário... Ela deu uma pulseira... Para combinar com a minha... A Joseli... Ela me dá presentes lindos... Aí... Me deu esse aqui... Que tem sal grosso... Esse eu... Agora nós divagamos... Totalmente... Sabe o que... Que é uma experiência pessoal... Nós fizemos no setor elétrico... Tá... Cada reunião... Um dos membros da comissão... Tinha a obrigação de dar palestra... Sobre um assunto... Isso é... Sobre o estatuto... Nós poderíamos... Cada um de nós... Aqui olha... Eu vou falar... O que é idoso... Né... É... Na próxima reunião... Você vai falar... Sobre o capítulo 2... 3... 4... Quer dizer... A gente pode... Gabaritar aqui... Em função... Que tem capítulo aqui... Que não... Não diz nada... Mas a... Vamos dizer... Diz para advogado... Não tanto para nós... Então... Seria uma maneira... Da gente valorizar... As reuniões da comissão de acessibilidade... Que a gente mesmo tem que aprender melhor... Né... Quem é que se propõe a falar... Em geral... Talvez... Do... Do... Do estatuto... Você... É... É cobra nessas coisas... Fernanda... Pode ser... Mas eu acho o seguinte... A gente está chegando... É... Eu... Isso é um... Eu posso fazer... Cadê o capítulo? Mas tem dois projetos... Que a gente falou... Nas outras reuniões... Que tem um deles... Que é... Para mim... É uma bebida dos homens... Apesar do... Do... Do mentor não estar aqui... Eu... É um... Do Irajá... Um projeto lapidar... Uhum... Que eu acho que esse projeto... Tinha que... Sabe... Tinha que ser... Tinha que também...